Uma carreta sem freios parou em segurança graças a ajuda de outro caminhoneiro na via Anchieta, em Cubatão, São Paulo. De acordo com informações, as duas carretas, transportando o container, desciam o trecho de serra quando o motorista da carreta Volkswagen Constellation percebeu que o veículo havia ficado sem freios na altura do KM44. Por meio do rádio PX, ambos os motoristas conseguiram se comunicar. A carreta Volkswagen, então, se aproximou e colidiu na traseira da carreta Iveco, que foi diminuindo a velocidade até entrar em um pátio às margens da rodovia. Ambas as carretas pararam em segurança. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, ninguém ficou ferido. O fato ocorreu no último dia 18 de maio. Deu merda já na serra. Um caminhão parando o outro. Estão parando o outro aí, ó. A merda. Olha aí. 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 Olha aí.